Olá Amigos, tudo bem? Vou apresentar mais um dos meus trabalhos, mais um sketchbook, é fazer um tour nesse sketchbook. A capa ela foi entalhada e eu resolvi aplicar uma cor monocromática, um amarelo dourado, para esse comedor de formas ou engolidor de formas. Aqui, a mãozinha levando uma das formas para ser devorado e a contra capa se vê melhor. Ele, tudo nessa visão da lua, aonde a mágica que acontece com a lua em quarto minguante, e que afeta tanto esse universo natural em que vivemos. Bem, vamos fazer um tour. Esse trabalho, cada um dos trabalhos aqui, são pintados originais. Eles nunca foram mostrados, nem nunca foram reproduzidos em telas grandes. Para mim esse é um trabalho final, definitivo. Esse primeiro trabalho, denominei ele de caminhos. A texturização, com a utilização de tintas metálicas, tem um efeito único a essas formas, e a esses personagens que eu estou trabalhando nessa fase que foi há algum tempo atrás. Delominei esse trabalho de parcerias, parcerias impossíveis. Essa policromia com essas formas diluídas nesse universo de relações poluídas, como eu denominei esse trabalho. Aqui, os personagens dentro de um universo místico, que eu denominei de relações poluídas. Esse outro, como tem vários ângulos de visão, poluição em vários ângulos. Prerrogativas, aparentes e poluídas. Aqui, é um trocadilho que eu realizei com essas construções, que me remontam a personagens dentro do universo de criação, alinhados em relações caóticas. Os trabalhos são de 2021, ou seja, tem 21 anos. Já são maiores de idade, né? Ser translúcido. Seres opostos, vamos aí nesse passeio até o final desse sketchbook. Necessidade de tesão para ser. Esse é o último trabalho desse sketchbook. Eu agradeço muito por assistirem e até a próxima.